E aí galera, continuando aqui com o ritmo de publicações do anime One Piece Aqui com o Luffy, vou demonstrar pra vocês agora os dois navios do Luffy Para você poder controlar os navios aqui no GTA San Andreas, tá? Então vamos ter primeiro o navio Gwangmary É o primeiro navio aqui do Luffy Que eu vou demonstrar pra vocês Há muito tempo atrás eu havia compartilhado este navio do Gwangmary Só que ele era uma parte do mapa, do cenário Ele ficava parado aqui no mapa Como se fosse aquele navio de GTA V que costuma ficar por aqui, sabe? Ele fica parado, não dava pra controlar Aí alguém pegou este navio de mapa e adaptou ele em um dos barcos aqui do jogo do GTA Santos Para você poder pelo menos controlá-lo E para você poder estar controlando o Gwangmary Vocês adicionem, vou deixar eu mostrar pra vocês Na pasta do Mod Loader E cadê? Aqui, o One Piece Gangmary Ship Controlable Tá? O outro navio aqui é o... O Towsend, né? O segundo navio, né? Acho que é Towsend Sunny Que o Frank faz lá pro... Pro Luffy, né? Que ele constrói pro Luffy lá com a madeira lá Então vou demonstrar Pra você poder jogar com o Gwangmary E você aperte a tecla O e a tecla P Juntas Tecla O e P E apareceu aí o navio aí boiando, tá? Aí você dá um pulo pra subir nele aqui, ó Eita, passei por baixo Sobe aqui, ó Automaticamente O Luffy já cai aqui na... Sentadinho no controle do navio, tá? Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem, ó E é exatamente aquele navio que ficava travado no cenário Alguém adaptou O autor, né? Alguém O autor que vai tá aí No link Adaptou pra você poder controlar, ó Olha só que legal, tá? É até um navio bem feitinho, né? Pro anime A estrutura 3D Muito básica, tá? É muito leve O navio para o jogo Mas dá pra você Fazer uma zoeirinha aí Com o... O Luffy aí do... Do anime Tá? Aqui, ó É o seguinte Se você sair do navio Você não vai conseguir entrar de novo Assim na raça não Porque A estrutura 3D desse navio aqui Tá muito precária Tá? Tá só... Foi só uma adaptação mesmo Pra você poder controlar Este navio aqui, ó Não dá pra você A não ser que você acerte aqui o caminho exato aqui da colisão Aqui da estrutura Você já caiu na água Aperte a tecla O e P Pule pra dentro aqui, ó Você sai da água E automaticamente você já cai lá dentro de novo Sempre aperte a tecla O e P Aí o navio aí já vai aparecer aí O Bang & Mary E fica muito legal, né? Bem legal, né? Agora é controlável Agora pra você Andar no... Como que é o nome? Latsune No... No... No segundo navio, né? É... Então, sangue Sangue Né? Ele vai alterar o navio trópico Então, ó Se você estiver por aqui, ó Talvez ele já apareça originalmente no jogo Andando por aqui, ó É que eu esqueci que eu coloquei essa ilha aqui Do Project Oblivion Que eu já compartilhei Mas Ele costumava aparecer por aqui Esse navio Deixa eu ver se eu consigo visualizar Ó, aparece uns barquinhos aqui assim, ó Ó, aí, apareceu Olha só onde ele apareceu aqui, ó Apareceu logo é dois Olha o tamanho deles Apareceu dois aqui Olha só como eles são Bonitos, né? E eu quero que você repare, ó Olha o Skin Quem é que tá pilotando ele ali, ó O Mancha ali, ó É Mancha? Como que é o nome daquilo ali? É... É o Leme, né? Ele é funcional, ó Só que quando você entra no navio O piloto sai correndo Esse aqui é o Franklin, Skin do Franklin Eu já compartilhei também Há muito tempo o Skin desse Franklin Aqui, ó Se eu não estiver enganado Foi ele que construiu os dois navios para o Luff Eu coloquei ele como um skin Como um pedestre Para aparecer sempre nesse navio, ó Eu renomeei ele, ó Cadê? 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 Aqui, ó Eu renomeei ele como Malia, ó 007 aqui, ó Malia, ó Tá vendo aí? É o Skin do Franklin aqui, ó Tá? O Luff eu coloquei aqui no Skin Select aqui, ó Tá? Então toda vez que você colocar Ele... Qualquer Skin que você colocar aqui No Malia Vai substituir Aqui o motorista aqui do navio Ele vai sempre estar Pilotando um navio aqui para vocês Aqui, ó Aí ele fica fugindo Quando você entra dentro do navio, ó Caiu lá na água E olha só a estrutura do navio Como ele é grande, né, ó Tem até árvores dentro do navio, ó Crescendo árvore dentro do navio, né A estrutura 3D tá bacaninha Desse aqui, ó É leve também Muito leve, tá? Ele altera... Ixi, Maria Alguns lugares aqui não tem colisões 3D Então... Parece que tem esse corrimão aqui Que ir para proteger Mas você atravessa ele, ó Não tem colisão aqui, ó Tá vendo? Na perna do Luff Tome cuidado Até não cair Eita, meu Deus Parece que o negócio empurra você Então não cai, não E olha só E ele é gigantesco, hein Tá? Deixa eu ver se eu consigo subir Até lá Outra escada aqui, ó Estrutura 3D, né Tem até uma escadinha aqui Mas eu acho que... É assim mesmo E aqui para você pilotar, ó Então, ó Olha só Ele fica bem alto Né? Você controla ele Para um lado, para o outro Aqui no meu GTA Ele está meio lento Ele é tão grande Que ele fica até... Até lento E tão grande que é, ó E eu quero mostrar para vocês aqui, ó Olha só É funcional aqui o... Lembra é Mushy O nome disso aqui, hein? Ó É funcional, ó O barco até anda Mas como ele é muito grande Dá a impressão que ele está meio parado, ó Mas ele está indo Bem devagarzinho, ó Dá a impressão que ele está parado, né? É a velocidade do Tropic E é isso aí, galera Beleza, então Mais uma modificação bem legal aí Né? Olha aqui o... 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 O leme aqui, o girando E ele bem ali em pé Então... Fui! Link de download na descrição Download direto lá no... GTA Inside Dos autores, beleza? Então, fui! Até a próxima Tch Clark Tch 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 Aba Tch Obrigado.